Muito bem, sexto ano! Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Tudo beleza? Espero que sim, espero que estejam todos bem aí em casa. Tá? E... Clica no foco aí. E bora lá então, vamos corrigir as atividades que ficaram para finalizar a unidade 1. Para a gente na aula que vem já dar início a nossa segunda unidade do caderno 4, beleza? Beleza? Muito bem, depois que nós lemos sobre o artista, né, o Franz Kreikberg, polonês radicado nos Estados Unidos, perdão, no Brasil, né, português polonês que foi radicado no Brasil, ficaram umas atividades aqui, a gente vai fazer junto aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui, ó, as ferramentas. E hoje eu vou usar esta aqui. Deixa eu escolher a cor que eu gosto de correção vermelha. Find 10 words related to family. Então, 10 palavras relacionadas à família. Uma já está aqui, ó. Children, filhos. Outra já está embaixo aqui, ó. Parents, pais. Eu ainda tenho aqui, ó. Brother, que é irmão. Tenho também daughter, aqui, ó. Que é filha. Né? Tenho aqui sister, que é irmã. Ó, faltou só metade, hein? Tenho son, que é filho. Muito bem, acho que outras vão estar de assim agora. Aqui, ó. Mother. Mother. O que que falta? Caramba, achei que tinha achado a tia aqui, ó. Boteu um B no meio, ó. Falta o tio e a tia. Vamos ver se a gente acha. Pegar o U, né, de Uncle. Parents, brother. Achei aqui, ó. Uncle. Tá. A tia começa com a letra A, né? Quantas eu tenho? 2, 4, 6, 8. Outra 2. Muito bem. Ah, tá na diagonal, aqui, ó. Eita, nós. Como que eu vou fazer? Já sei como vou fazer diagonal assim, ó. Vou trocar aqui, ó. Tá. Tá aqui na diagonal, ó. Vou botar um risco aqui. Vou botar outro aqui. Aí fecha aqui, ó. Tá bom. Aí. On, out. Botar um. Falta um. Grandpa, parents. Grandmother. Você está na diagonal? Que legal, pode ser Cousin também né? Vamos ver, C de Cousin, cadê o outro C? Não tá aqui não, ai ai, muito bom, É só porque você precisa você não acha né? Então eu não vou ficar perdendo 20 minutos procurando não né? Eu não sou bobo, então vou aqui na resposta, faltou uma só. Vamos ver qual que é, Cadernos Digitais, Caderno Professor, aqui ó. Nossa, era 3 já aqui ó. Falder tinha achado? Ô louco, tava na cara do gol aqui ó. Agora tem que trocar. E aqui no quadradinho de novo. Caramba, tava na cara do gol a palavra aqui ó. Muito bem. Agora, complete the sentences with my, your, his, her, its, our, their. Ok? Ele é professor de matemática, o nome dele é Ted, dele é his. Ah, claro, tem que colocar o texto não é professor, aí. His, his name is Ted. I have a dog. I have a dog. I have a dog. I have a dog. Its name's Sonny. Its name, por que? Por que animal não é gente, né? I'm 12 And my mother's 41 Trisha is a great teacher I love her Muito bom isso aí Ok Tim Tim, Jerry And Leo Are Desculpa Tim, Jerry and Leo Like Their School A escola deles, né You are so kind I love Ah, deve ter aproveitado aqui, né I love Your company Eu amo sua companhia We are from the same family Somos a mesma família O nosso sobrenome Our last name is Smith Tá Muito bom É isso aí Vai ficar Para a gente fazer aqui O que? O homework Tá Então o que tem nesse homework Para a gente fazer aqui Look at Dom Pedro II's family Tree And complete the sentences With some words from the box Então tem a família Da árvore genealógica Do Dom Pedro II Né Tem aqui, ó Os pais dele Aí tem ele A irmã O irmão A esposa Não, desculpa Dom Pedro II Ele tá aqui, ó Então tem os pais dele Tia, tio Avós Mãe Pai Tá Então é como se ele estivesse falando, ó Dom João VI Tendo Carlota Joaquina Are my Isso é o que dele? A voz Então você vai escrever a voz ali, tá E assim por diante E o dois diz assim, ó Write an entry for a key poll website Of 20 to 40 words Include information about you Your name Your age A brief description of your family Your favorite band Your favorite sport Então você vai colocar a entrada Como se fosse As suas informações Pra um site De key poll Que é aquele amigo à distância, tá Que nem a gente viu lá em cima, lá, ó E aí, aqui, ó Tá Do Thomas Green Tá bom Ah, eu tô vendo aqui Falta corrigir aqui, ó Falta corrigir esses dois Então eu vou corrigir Antes de passar a lição, ó Bora lá Não, esse a gente fez Acho que faltou só esse aqui, ó This is Anna And Her dog It's cute Scott the hamster Scott the hamster Is My pet This is me I love to watch online videos on My tablet These are my classmates And that is Our Math teacher Nós professores de matemática Tá Run a message about you And your family To answer Tom's post Tom's post Tá Então você vai pôr lá My name Is Max And I Have Wife A son And many pets I Have Dogs And Cats I Love Listening To Music And Watching TV Shows Que mais My Favorite Music Style Is Rock My Favorite Soccer Team Is Santos E assim por diante Tá Esses são só alguns exemplos Vocês colocam aí O pessoal De acordo com O de vocês Muito bem Agora sim A gente vai fazer Esse exercício aqui 1 e 2 E daí A aula que vem A gente Dá uma revisada Pra fechar E já inicia Unidade 2 Beleza então That's it Sexto ano I hope you like the video Thank you for watching Watching it Click on the like button below Ok See you later Have a very good week Bye bye E aí Obrigado.